ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Tráfico metropolitano, polícia mapeia a entrada de drogas em Manacapuru e Iranduba. Ao menos três facções criminosas operam na região. E na capital, o combate ao tráfico faz reduzir os números de homicídio em relação ao ano passado. Três meses depois, suspeito é preso em Manaus por homicídio em Boa Vista do Ramos. Violência, em Parintins, adolescente é espancada e estuprada. O suspeito é procurado pela polícia. 1º de abril, você vai conhecer algumas verdades que os amazonenses gostariam que fossem mentiras. E na Semana Santa, dicas para economizar e não perder o ponto do bacalhau. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A rota do tráfico de drogas tem mudado a rotina na região metropolitana de Manaus. Em Manacapuru e Iranduba, facções que operam o narcotráfico matam e fazem disparar o número de envolvidos com a venda de entorpecentes. Porto de Manacapuru. Centenas de embarcações e milhares de pessoas passam por aqui todos os dias. A cidade está na rota do tráfico internacional de drogas que opera pelo rio Solimões. A atividade dos narcotraficantes também torna a navegação perigosa nesta região. A gente sempre tem esses assaltos aí pelo meio do rio. A navega com medo. É, com problema, né? Com medo. Né? Sempre inseguro, né? Meio arriscado a gente anda aí meio com medo, né? E se a gente tivesse mais uma providência, ficava melhor pra gente andar mais confortável. Segundo a polícia, nos últimos dois anos, o comportamento do tráfico mudou. A droga que antes era desembarcada pelo porto da cidade, agora é distribuída em pequenas quantidades entre Manacapuru e Iranduba. A mesma estratégia é utilizada pelo traficante local. E isso dificulta o trabalho da polícia. Eles estão em vários locais em rua, geralmente em hip-hap, em locais de difícil acesso. Sempre tem várias pessoas na rua em cadeias, geralmente utilizando menores, pra que informe a aproximação da polícia em qualquer localidade. Mas a gente resolveu, de certa forma, desbaratar essa espécie de, digamos assim, de organização de distribuição de droga em Manacapuru. Só nos primeiros meses deste ano, 11 pessoas foram flagradas com drogas na cidade. Ano passado, o número de detenções por este tipo de crime chegou a 69. Uma das preocupações está na facilidade com que a droga é distribuída. Os traficantes usam pequenos portos. E onde o entorpecente chega, aumentam os crimes ligados ao tráfico. Um exemplo é o furto, que na comunidade Bela Vista, tira a paz do agricultor. Leva um motor, leva um avoador, leva... E tudo faz falta pra gente, né, pessoal? Pra mim, engraçado, é que roubaram foi duas canoas grandes. Pela rodovia M070 de Manacapuru até Iranduba, não existe fiscalização. Sem barreiras policiais, a droga pode chegar facilmente. Os números são prova disso. Pelo menos 20 pessoas são presas, todo mês, por algum tipo de envolvimento com o tráfico em Iranduba. A droga, que avança desde a fronteira, passa em Manacapuru, chega até Iranduba, mas não desembarca pelo porto da cidade. A inteligência da Polícia Civil tem mapeado os principais pontos de escoamento dos entorpecentes, como este, em uma área de difícil acesso. Mais de 10 acessos por ramais, por picadas, caminhos, o que facilita a questão do traficante encostar a embarcação e desembarcar essa droga e faça com que ela chegue até a estrada e até Manaus. Outro desafio está no combate ao narcotráfico no maior distrito de Iranduba, o Cacau-Pireira. Com grandes problemas sociais e péssima infraestrutura, a localidade foi tomada por três facções criminosas. A disputa pelos pontos de venda de drogas tem causado conflitos sangrentos. Nós temos o Cacau todo mapeado e nós temos aqui a presença de três grandes facções, facções locais, que buscaram apoio do crime organizado em Manaus. Essas facções, em volta e meia, elas entram em atrito e acabam decorrendo as mortes, a disputa por território. Infelizmente, é a situação que se encontra hoje no Cacau. Diferente do que se pensa, o entorpecente que abastece o distrito não vem de traficantes que transportam a droga desde a fronteira com a Colômbia e Peru. Boa parte do entorpecente que chega a Manaus pela Orla também é redistribuído daqui. Por exemplo, do porto do São Raimundo, sai a droga que abastece o Cacau-Pireira, em Iranduba. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas tem intensificado o trabalho de investigação e repressão ao narcotráfico. Nos primeiros meses do ano, mais de duas toneladas de drogas já foram apreendidas. A prisão de traficantes colombianos também demonstra uma ruptura na rede de abastecimento que usa a Rota Solimões, como explica Sérgio Fontes, secretário de Segurança Pública. A apreensão de drogas, ela neutraliza o que o traficante tem de mais importante, que é o dinheiro, é a fonte de recurso dele. E só há um jeito de você combater o crime organizado, especificamente o narcotráfico, é desidratar ele financeiramente. Ele só sente mesmo é no bolso. E aí as apreensões grandes desidratam porque tiram o recurso financeiro do narcotráfico. Outra preocupação é com a rota rodoviária da droga pela M070. O entorpecente é transportado em pequenas quantidades e há apenas uma barreira da polícia militar antes da ponte Rio Negro. A droga destinada a Manaus, ela não atravessa mais, ela não faz o caminho fluvial até Manaus. Ela desce antes de Manacapuru e vem por terra, que é muito mais fácil, em pequenas quantidades, para que se for pego pela polícia o prejuízo não seja muito grande. Esse é o motivo porque nós temos que subir cada vez mais e tentar interceptar essas grandes quantidades de droga lá em cima, na proximidade com a fronteira. Ainda entre as medidas para enfraquecer o narcotráfico está a participação das polícias militar e civil em operação conjunta com a Polícia Federal na região de fronteira em Tabatinga. Estatísticas da SSP apontam que 80% da droga que chega à capital amazonense passam por Tabatinga. Os números do tráfico ainda mostram que 90% dos envolvidos são homens, a maior parte entre 18 e 24 anos, além de menores de 12 a 17 anos envolvidos diretamente com este tipo de crime. E hoje, pela manhã, foi divulgado o balanço da Operação Espectro 2, realizada no último fim de semana, para combater o tráfico de drogas e diminuir o índice de criminalidade em bairros da Zona Norte de Manaus. A operação foi realizada no Monte das Oliveiras e Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital. 117 veículos e duas armas de fogo foram apreendidos. Os casos de homicídio diminuíram nessas áreas. 80% dos homicídios que nós verificamos são ligados ao narcotráfico, mas nós não podemos dizer que isso nos tranquiliza, porque a violência permeia essas mortes. E nós não queremos que a nossa população conviva com elas, ainda que sejam brigas entre facções criminosas, ainda que sejam criminosos disputando espaços de droga. Nós temos o dever e vamos intervir para que essas mortes cessem. Helicópteros e monitoramento digital das áreas vermelhas são utilizados durante a operação. Para o delegado geral, a apreensão de mais de duas toneladas de drogas, esse ano, tem relação direta com a redução do número de homicídios. O combate ao tráfico de drogas que a gente tem intensificado repercute, evidentemente, nos crimes de homicídios e a gente tem ganho muito com isso. As operações têm logrado grandes êxitos. As operações devem ser realizadas todo mês na capital e também na região metropolitana. Para ajudar no combate ao tráfico de drogas, esse ano a polícia deve receber 700 novas viaturas. As primeiras chegam ainda este mês. A polícia prendeu um homem acusado de tentar matar uma pessoa em Boa Vista do Ramos. A suspeita de que ele seja integrante de uma facção criminosa que atua na capital. Quem tem as informações é a repórter Laila Pereira. A polícia prendeu, em cumprimento ao mandado de prisão, Francisco Wagner Xavier Molta, de 36 anos. Ele é acusado da tentativa de homicídio de Afrânio Ribeiro. O crime foi, no ano passado, em Boa Vista do Ramos. Segundo a polícia, ele chegou a ser preso, mas teria fugido no mês passado. A gente tem informações, inclusive, que ele vinha para Manaus para tentar fazer crimes de pistolagem, considerando que ele é ligado a um dos pistoleiros de uma facção criminosa da cidade. Como ele conseguiu a carteira de habilitação falsa? Ele disse que foi no pátio do Detran e conseguiu. Se está fácil assim, a coisa complica, né? Então, a gente vai oficiar o Detran, a pessoa do presidente, para poder tomar providência. Além da tentativa de homicídio, ele vai responder pelo uso de porte ilegal de arma de fogo, munição e uso de documento falso. Veja instantes, adolescente de 16 anos é violentada e torturada por 5 horas em Parintins. E ainda, uma reportagem sobre o primeiro dia de abril, que mostra as verdades que a população gostaria que fosse mentira. E aí